Boa noite, muito boa noite a todos, belíssima noite de homenagem à nossa SUIPA, sejam todos muito bem-vindos ao plenário da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com muita honra fui escalado pelo deputado Léo Vieira para presidir essa sessão, uma vez que ele teve um imprevisto e teve que ir à Brasília e com muita honra a gente assume essa missão aqui na noite de hoje. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene em comemoração aos 80 anos da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, a SUIPA. Uma associação particular, sem fins lucrativos, de utilidade pública e contra a eutanásia. Abriga atualmente cerca de 220 animais, a maioria cães e gatos. Nesse ato aproveitaremos também a oportunidade para realizar a entrega da moção de aplausos representada pelo presidente senhor Marcelo Matos Marques. E solicito ao cerimonial que conduz o presidente Marcelo até esta mesa de honra. Por favor, presidente. Obrigado. Obrigado. Convidamos ainda para compor essa mesa o secretário municipal de defesa e proteção animal, do meu querido amigo Vinícius Cordeiro. O senhor Reinaldo Veloso. Doutor Reinaldo Veloso, por gentileza. Presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da UBRJ. Doutora Sofia Gilda, conselheira fiscal da SUIPA. A senhora Silvia Regina Rocha, diretora social da SUIPA. E a doutora Maria Abigail Barbosa, associada e advogada da SUIPA. A senhora Silvia da UBRJ. A senhora Silvia Estrela e o presidente Marcelo. A senhora Silvia. A senhora Silvia. A senhora Silvia. Maravilha, agora composta a mesa. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Peço que fiquemos de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. mas de todas as entidades, ONGs, protetores, tutores, enfim, envolvidos na causa da defesa animal. Por gentileza. Boa noite, queridos amigos que estão neste momento na Assembleia Relativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, meu querido amigo e irmão, deputado Jorge Felipe Neto, que eu não tenho dúvida que irá conduzir os trabalhos da melhor forma possível. Cumprimentar o presidente da SUIPA, o doutor Marcelo Matos, eu cumprimento a todo o corpo de colaboradores que hoje fazem parte da SUIPA. Parabenizar vocês pelo trabalho que vem desempenhando nesses 80 anos de estrada e os meus agradecimentos e que o meu reconhecimento e o meu respeito. A SUIPA, que é uma organização tão importante, mas que passa por muitas dificuldades, dificuldades financeiras e várias outras. Então, eu quero aqui já agradecer e pedir a quem possa ajudar a nossa querida SUIPA a prosseguir com o trabalho dela em defesa e no cuidado do animal. Eu ficaria muito grato. Então, parabenizar a todos. Eu, hoje, não pude estar presente nessa sessão solene, que foi, inclusive, solicitada por mim, porque eu tive que vir a Brasília num compromisso urgente com o meu irmão. Então, Deus abençoe. Parabéns à SUIPA e meus agradecimentos a todos que hoje fazem parte dessa sessão solene, respeitosamente e reconhecendo o valor da nossa SUIPA. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Maravilha. Essa foi a saudação do nosso deputado Léo Vieira, querido amigo, irmão. Eu passo agora umas breves palavras, presidente. Quem sempre me orientou e iniciou nessa grande luta da defesa animal, está aqui, do meu lado esquerdo, meu querido irmão Vinícius Cordeiro, hoje secretário municipal pela segunda vez dessa pasta. Eu, como pai adotante de dois filhos de quatro patas, aprendi muito com o Vinícius. E o Vinícius sempre, por diversas vezes, me colocou, presidente, não só das dificuldades da SUIPA, porque, em geral, acometem várias entidades do gênero da proteção animal, mas, principalmente, da parceria que a SUIPA tem com o poder público. Muitas vezes, a terra recebendo para si uma demanda que hoje a gente já entende ser viável para a execução do poder público. A SUIPA, nesses 80 anos de vida, se tornou, primeiro, uma vanguarda, quando ninguém falava nesse tema, depois, uma absoluta referência, até hoje, quando trafega pelas ruas, eu com a minha família, ver um bichinho abandonado, a primeira coisa que ela fala é, ó, tem que levar para a SUIPA. Vamos parar, leva para a SUIPA. Isso transforma a SUIPA, nesses 80 anos, que não são 80 dias, merecedoras, merecedora não só do reconhecimento dessa casa, mas de toda a sociedade fluminense. A SUIPA, amanhã, faz aniversário junto com o meu filho, inclusive, completa seus 80 anos de existência. É uma associação que já contou com diversas personalidades, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Nise da Silveira, no seu quadro de associados e também de gestores. Tem essa referência com relação ao abandono dos animais domésticos, mas sempre travou grandes lutas contra grandes interesses empresariais, contra grandes setores comerciais e industriais, quando a bandeira do meio ambiente e da defesa dos animais, aqui como presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, tenho muito orgulho de dizer isso, que hoje a gente tem uma força política que não existia há poucas décadas atrás e que a SUIPA, por isso, foi sempre uma vanguarda, com dedicação, paixão, enfrentando dificuldade, sim, mas sempre sem medo, com firmeza e serenidade, buscando os seus objetivos, salvando diversos animais da crueldade, a luta em favor do santuário para as baleias no sul, cuidando contra a exploração dos equinos, de forma geral, das suas explorações extremas, inserindo também no meio político, na mídia, em tantos outros setores, a pauta dos maus-tratos aos animais, acolhendo os animais abandonados. Isso não seria possível sem a abnegação de tantas pessoas que se dedicam diuturnamente a fazer a SUIPA possível, funcionar, prestar o melhor serviço para a sociedade. Então, dito isso, presidente, essa é uma homenagem à SUIPA, à vossa senhoria, mas também a todos os que se fazem presentes e até os que não puderam se fazer presentes, mas que, em algum momento, percorreram o quadro de associados, de amigos, de fãs da SUIPA. Escassez de recursos, muitas vezes o poder público que devia ajudar até atrapalha. Graças a Deus que agora a gente tem o Vinícius para estar ali na linha de frente, mas a gente sabe que há demandas judiciais, há diversas demandas que poderiam ter ajuda maior da justiça, ter uma orientação mais tranquila com relação a todas essas questões e essa Assembleia está disposta a ajudar. Se a gente, em outros tempos, não foi capaz de talvez dar a resposta que a SUIPA merece, precisa, é nessa data, é nessa homenagem que a gente marca também um novo tempo onde a gente transforma em comissão permanente, eu também sou membro além do nosso presidente Léo Vieira da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais para que a SUIPA receba o devido tratamento não só do Estado, que aliás pela primeira vez talvez na sua história tenha não só criado uma subsecretaria para cuidar da defesa animal como também enveredado por um projeto efetivo franco que foi que tem sido o RJ PET que no último ano salvo engano está chegando perto das 200 mil castrações gratuitas então nada mais justo que podendo fazer um programa desse porte também ajude aqueles que historicamente se fizeram à disposição da defesa dos animais como é o caso da SUIPA então conte para a gente conte conosco para continuar essa história que é uma história de verdade de paixão de superação e que tem que ser de muito orgulho e alegria no coração de todos nós essa é uma associação que serve de referência para o mundo para o mundo e a vida com dignidade ela não só assiste direito aos seres humanos mas a nossa própria condição humana tem que desejar essa vivência com dignidade a todos os seres vivos dessa terra e a SUIPA efetivamente colabore muito com esse grande objetivo da gente ter a dignidade para os animais ter um cuidado uma vez que se a sociedade humana chegou ao passo que está é porque a gente teve sim em vários momentos a colaboração a familiaridade com esses bichinhos então gente eu quero deixar aqui meu profundo agradecimento mais uma vez ao deputado Léo Vieira por ter me permitido presidir essa sessão agradecer muito a presença de cada um de vocês a gente sabe parar um dia de trabalho a essa hora da noite vir à assembleia para que a gente possa fazer essa homenagem é digno do nosso reconhecimento a cada um de vocês e dizer que isso é fundamental quando a gente homenageia a gente dá visibilidade a gente dá reconhecimento a gente chama atenção também dos outros parlamentares das secretarias de estado para essa causa tão importante que é a defesa animal muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão nos dando Marcelo conta comigo parabéns pela sua luta pela absoluta obstinação sobretudo em se manter firme no caminho certo na presidência da sua IPA e ajudando os bichinhos do estado do Rio de Janeiro agora dá uma salva de palmas que eu mereço também de vez em quando agora vou passar com sessão de fala aos nossos membros da mesa começando pela doutora Maria Abigail Barbosa por gentileza a senhora conta com os três minutos regimentais mas pode ceder um pouquinho boa noite boa noite boa noite aos integrantes da mesa boa noite a todos os presentes a sua IPA amanhã comemora 80 anos de existência eu tenho a honra de afirmar que conheci ao longo da minha vida todos os diretores presidentes que compartilharam esse sonho realizado tá minha homenagem póstuma ao doutor Flávio Lombardi ao doutor Adalberto Saboia Pinheiro a inesquecível Isabel Cristina Nascimento e também faço questão de prestigiar o atual diretor presidente da sua IPA Marcelo José Matos Marques que tomou pra si a continuidade desse sonho que se realizou a sua IPA ela é precursora na discussão e enfrentamento de um tema de veros tormentoso que é a proteção e defesa animal mas não podemos nos enganar ainda não construímos um mundo melhor para os animais não humanos isso se deve principalmente ao fato de estarmos concentrados demais em manter as atuais estruturas sociais políticas econômicas sobre as quais vivemos para que possamos efetivamente proteger os animais não humanos precisamos remodelar instituições estabelecidas nesse aspecto a representatividade que nos foi otorgada é primordial para promover queixas políticas pertinentes ou seja não podemos continuar somente reagindo aos acontecimentos como meros espectadores passivos embora seja necessário impedir o retrocesso das leis e das políticas públicas trata-se esta de conduta distinta da construção de algo melhor na política atual voltada a proteção e defesa animal por vezes se confundem estas iniciativas perdemos energia para manter a situação atual como se com ela estivéssemos plenamente satisfeitos em vez de transformarmos a nossa sociedade com a aplicação da nossa força vital para mudar o que precisa ser mudado a verdade é que as ações de caridade altruístas raramente ameaçam as posições estabelecidas de modo significativo porque a mudança social somente se implementa quando as pessoas envolvidas em uma causa se unem e se organizam proativamente em movimentos de massa com específicos propósitos planos projetos e ideias para alterar o status quo precisamos criar alternativas juntos vamos nos unir e deixar de sermos meros espectadores passivos ou reacionários temos que nos tornar mais uma vez a exemplo da SUIPA quando surgiu em 1943 revolucionários viva a SUIPA viva a causa animal e aos seus apoiadores viva a todos os que trabalham na SUIPA é o que eu tenho a dizer muito bem obrigado obrigado doutora viva a SUIPA doutora Sofia Gilda por gentileza fazer uso da sua palavra boa noite boa noite a todos principalmente a todos os protetores aqui presentes da zona sul zona norte da Baixada principalmente que vieram abraçar a SUIPA que é a segunda proteção maior do país a primeira fica em São Paulo são 80 anos eu já luto há 18 anos eu sei é difícil sabe é difícil ela não pode acabar a situação é difícil eu quero dar os parabéns principalmente aos funcionários que trabalham nos canis nós estamos com os salários atrasados mas eles vão entendeu Didi doutor João Vacita que é o chefe do abrigo que fazem por amor entende mesmo com um ano de salário atrasado eu acho que a SUIPA não pode acabar eu agradeço muito o deputado Felipe Neto pela esse prestígio em nome da sorriso né doutor João é uma cadela que eu adotei na SUIPA não comprem animais adotem e o abandono é muito grande geralmente toda noite abandonam os animais lá é um absurdo isso nós temos que lutar a SUIPA tem que continuar eu não vou falar muito não que eu estou emocionada porque é um trabalho que eu faço por amor estou conseguindo fechar com vários colégios franco brasileiro amanhã eu tenho uma audiência na faculdade de veterinária do Flamengo para poder ajudar entendeu para eles conhecerem a SUIPA porque não adianta você sair na mídia ah está no Sacarezinho está perto da favela não tem perigo nenhum entendeu amanhã eu estarei lá eu sempre estarei lá porque eu não tenho medo eu ando aquilo tudo não tenho medo dos cachorros dos gatos não tenho medo de nada e quero fazer homenagem a Cideia é uma funcionária que ela tem 80 anos é a chefe do abrigo há muito tempo Cideia por favor levante levante a todos funcionários Didi trabalha no ambulatório Net doutor João por favor doutor João Vacita é isso aí eu não vou falar muito não acho que o coração fala nós temos que brigar em favor da SUIPA obrigado deputado obrigado presidente obrigado Vinícius pelo trabalho que você faz na prefeitura e vamos lutar muito obrigado a todos maravilha obrigado doutora Sofia agora a nossa diretora Silvia Regina Rocha Oi gente boa noite obrigado pela presença de todos eu vou falar rapidinho porque eu também fico muito emocionada são 80 anos de muita luta eu posso dizer que uns 30 anos atrás eu cheguei a SUIPA uma menina cheia de sonhos tinha acabado de me informar meu pai já era associado da SUIPA e nossa Bebel querida que vários aqui conheceram eu cheguei pedindo para ser voluntária eu apenas queria dar um pouquinho mais de mim não queria só contribuir com uma mensalidade queria dar um pouquinho de mim e aí a Bebel pegou na minha mão e falou você quer trabalhar então agora você vai trabalhar e aí se passaram 30 anos e eu posso dizer que eu dei muito pouco eu ganhei muito mais do que eu dei então eu estou aqui com um espírito de muita gratidão pelo que a SUIPA me deu vidas que eu vi histórias que eu vivenciei e lembrar que a SUIPA está aqui hoje graças a todo mundo que acredita nesse trabalho aos protetores independentes que muitos deixam de comer para dar alimento para os seus animais nossos funcionários que estão aqui lutando todo dia e continuam acreditando na SUIPA então eu estou aqui com o maior espírito de gratidão pela SUIPA a Bebel um dia falou para mim não abandona a SUIPA nunca e eu estou aqui um beijo no coração de todo mundo obrigada obrigada a todos parabéns pela sua luta coração cheio de alegria antes de passar ao doutor Reinaldo eu queria antes saudar a presença do presidente da comissão de defesa dos animais da OAB de Jacarepaguá Sérgio Canto a Luciene Maria dos Santos presidente da associação Guerreiros Pet Larissa Paciello presidente da comissão de direito médico veterinário da OAB RJ Omiltis Amaro presidente da subseção Leopoldina da OAB Hélio Pradeira coordenador e médico veterinário da secretaria de meio ambiente e proteção animal de Duque de Caxias o senhor Paulo Ricardo financeiro da SUIPA Sofia Gilda Sofia está aqui espera aí eu Antônio Soares da Silva conselheiro da Diágonos Batistas do Rio de Janeiro uma salva de palmas obrigado pela presença de todos vocês por favor doutor Reinaldo Veloso meu amigo querido muito obrigado pela gentileza das palavras inicialmente eu queria aqui enaltecer parabenizar o deputado Léo Vieira pela brilhante iniciativa como muito bem falou o deputado Jorge Felipe querido Amil que sempre conduz bem as ações dando esse momento e um momento da eloquência da visibilidade quando a gente quando faz esse tipo de atuação de homenagem se propicia como muito bem colocou o parlamentar no sentido de dar divulgação e é verdade maneira que eu parabenizo assim como o deputado Léo Vieira é uma satisfação te reencontrar e ainda mais mais uma vez você é à frente de uma causa como essa queria também prestar minhas homenagens aos colegas da OAB que estão aqui que não vou repetir porque já foi colocado pelo iluso deputado e prestar minhas homenagens à direção da SUIPA até porque o destino me colocou entre os dois aqui de forma que não só a direção da SUIPA mas também aos funcionários da SUIPA que me conhecem bem de perto a luta não é de hoje tivemos em Brasília na época com a Isabel conquistamos a utilidade pública enfim mas o problema da SUIPA é o mesmo problema que vem afringindo hoje todas as ONGs todos os abrigos no Brasil é a falta deputado de uma condição de políticas públicas para os animais políticas públicas que contemple não só castração e resgate mas contemple sobretudo o viés da educação porque o que a gente precisa é criar no cidadão de amanhã o amor e o respeito pelos animais o que a gente precisa é criar naquele cidadão que é mais velho uma conscientização nos condomínios nos clubes sociais nos clubes de serviço nas associações de moradores com palestras isso essa casa legislativa pode ajudar futuramente a gente se coloca à disposição para colaborar modestamente nesse sentido porque a gente precisa disso é um grande programa de políticas públicas porque essa luta da SUIPA ela difere das demais muitas lutas que a gente tem no estado do Rio de Janeiro e já tivemos também a nível nacional quando eu presidi a comissão nacional da OAB está aqui o colega Luiz Albuquerque que é o nosso coordenador de animais marinhos a gente mexe também com animais marinhos são lutas que a gente tem que às vezes tem algum avanço mas o problema da SUIPA Marcelo como a gente já conversou muitas vezes na época da Isabel é um problema gravíssimo que parece que não sai do lugar então por que que não sai do lugar porque a gente precisa de programa de política pública hoje a SUIPA tem uma dívida milionária se não me engano 100 milhões de reais não é isso? patronal e mais dívida trabalhista recentemente a gente teve oportunidade de reunir lá na OAB aos meses atrás levamos até desembargador da área trabalhista a gente aprende todo mundo aprende com todo mundo isso é uma coisa que a vida ensinou a gente é que todo dia a gente está aprendendo um com o outro a gente está aqui trocando informações e a situação é muito grave então precisava ser formado de repente uma sugestão de repente essa casa formar uma comissão específica para ver como é que pode caminhar porque é tão difícil a coisa que o problema não é só estadual pelo contrário é maior ainda é federal o problema trabalhista é dívida trabalhista tem que pagar não tem jeito como vimos naquela reunião lá e o problema federal é patronal você paga o funcionário tem que descontar a cota patronal o que é que você faz você paga o governo federal aquela cota patronal ou você alimenta os animais a Isabel dizia para mim naquele jeito peculiar dela eu quero que alimenta os animais é isso é e estava certa então teve que alimentar os animais você não podia não pode depois essa dívida vai acumulando 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 e a perdão da dívida é só remissão você tem que ter uma legislação para isso então o que a gente precisa e por isso é muito oportuno aqui esse evento hoje principalmente proposto pelo deputado Léo Vieira que preside a comissão dos animais dessa casa e nessa sessão presidida por Jorge Felipe Neto que é seríssimo e eu tenho certeza que vai achar uma pré-solução para pelo menos começar a caminhar nisso se pensar seriamente nesse problema da SUIPA que quando se fala que vai fechar uma instituição como a SUIPA é uma situação muito grave gente são dois mil animais na rua e esses animais sujeitos às intempéries chuva pedrada atropelamento não é fácil e se discute o problema da SUIPA há muitos anos desde que a gente foi a Brasília a Abigail quebrou até a sola um salto do sapato dela e aí nós ligamos lá para casa e minha esposa disse isso é sorte vai conseguir talismã foi e aí saiu utilidade pública a Abigail sabe disso andou Brasília lá capenga sem o salto do sapato foi uma loucura isso o dia inteiro visitando cinco ministérios foi uma dificuldade tremenda então é preciso pensar sério se pensar com seriedade não é um órgão público que vai fazer isso acontecer se o secretário Vinícius Cordeiro por exemplo quiser resolver o problema sozinho da SUIPA não vai conseguir resolver pode ajudar o problema é muito grave mais de 100 milhões de reais de dívida dívidas que tem que pagar fora as dívidas trabalhistas não sei se é 30 40 milhões a mais e são dois mil dois mil e poucos animais lá dentro então é preciso e essa solenidade essa reunião é importante para a gente refletir como o deputado muito bem colocou e é muito competente se antecipou os fatos um evento como esse ajuda a divulgar ajuda a colocar o problema na mídia se divulga isso a mídia já deu essa semana esse assunto é preciso se pensar com seriedade no problema da SUIPA é preciso abaixo assinado pela internet não ajuda muito é preciso que deputados como Jorge Felipe Neto como o deputado Léo Vieira que tem até o irmão que é deputado federal hoje que eu conheci pode ajudar muito sem dúvida nenhuma muito amigo muito bacana pode junto deputado Jorge Felipe Neto capitaneado até por excelência avançar nessa questão que o problema é muito difícil é preciso reunião com ministro reunião com articulação na época nós tivemos não é o Magali eu sou muito informal desculpe mas tivemos até no gabinete da então presidente Dilma lá naquele foi então é difícil demais e se não resolver isso é importante que a sociedade saiba que a imprensa saiba que o Brasil saiba que a SUIPA vai ter que fechar e mais de 2 mil animais vão ser colocados na rua então tem que haver uma mobilização tem que haver uma articulação política técnica porque a SUIPA hoje ela tem sempre teve um dos melhores quadros técnicos do Brasil para se operar me lembro que na época da Isabel como você também falou gente com pós-graduação especialista no assunto tem gente que vem da gente com mais recurso financeiro que eu quero dizer de uma zona sul de uma barra da Tijuca para sempre estou mentindo atendido na SUIPA e sai muito bem atendido eu tive épocas que a gente chegou para fazer uns contatos lá na SUIPA de manhã cedo a gente ficou uma hora uma hora e meia lá que a Globo vai fazer uma matéria lá naquele uma hora uma hora e meia chegou uma pessoa com uma caixa com oito gatos daqui a pouco vem um bombeiro com mais oito até o poder judiciário se equivoca quando determina que a SUIPA receba animais abandonados e não pode o poder judiciário dizer isso se equivoca o poder judiciário porque a SUIPA não é uma empresa pública é uma empresa privada e aí o problema se repete se repete se repete se repete e tem que se pensar numa solução a gente pensou que ia conseguir resolver levando o desembargador trabalhista lá para tentar domar saída de uma reunião longa antes do evento não foi? e a situação é muito complicada por que eu estou dizendo isso para vocês? para a gente sair daqui aproveitando como bem muito bem colocou o deputado cada um sair daqui com mais consciência ainda espalhando essa notícia do bem mas que se não se resolver vai se virar do mal que precisamos a sociedade o Rio de Janeiro precisa salvar a SUIPA não é a SUIPA que tem que lutar para ser salva é a sociedade até brasileira que tem que lutar com a SUIPA tem que ver que meios pode ser o empresário que pode chegar tem que gerar uma situação a nível federal e a nível estadual que contemple o empresário com descontos algum tipo de desconto se for município ISS se for Estado ICMS se for governo federal que seja no imposto de renda como bem colocou o Marcelo na entrevista nós participamos da TV Brasil se você não tiver um incentivo você não consegue nenhum tipo de apoio financeiro o empresário quer dar o aporte econômico quer dar o apoio financeiro mas ele tem que ter uma contrapartida a gente não tem mecenas no Brasil que é igual nos Estados Unidos chega uma pessoa dá 10 milhões de dólares 20 milhões e resolve o assunto se for ser um país mais sério e o Brasil tem que deixar de ser um país de faz de conta tem que ser um país sério porque o animal sente fome sente frio sente medo tem sentimentos e está de passagem conosco nesse plano terreno ou a gente pensa que a gente vai durar a vida inteira aqui não somos todos companheiros de passagem tem que ser entendido assim todo mundo sofre mas é verdade então então para finalizar senão daqui a pouco eu vou concorrer com você em emoção é é preciso se pensar sério nisso é preciso se pensar com eloquência que a situação é gravíssima é muito grave talvez como nunca teve nesses anos todos de luta né Marcelo de fato que temos que sair daqui imbuídos disso a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com algum tipo de aproveitando a boa vontade do Jorge Felipe Neto aproveitando a boa vontade do deputado Léo Vieira aproveitando que o deputado do Vileiro tem um excelente deputado federal lá que é o irmão dele não é enfim e a gente canalizar alguma coisa eu queria dizer que a nossa nossa instituição mais uma vez está à disposição majoritariamente nosso presidente pediu Luciano Bandeira a quem eu rezo aqui as minhas homenagens e a nossa vice-presidente Ana Tereza Basílio me pediram para transmitir a vocês que a entidade continua a nossa OAB continua junto continua firme se precisar de alguma situação do Conselho Federal que a gente possa de alguma maneira junto com a Lerge junto com o deputado federal enfim se precisar alguma coisa que a gente caminhe uma solução tem que ser buscada porque não é a suípa que está em jogo são os animais que estão lá dentro a suípa é uma instituição que vai sobreviver na medida do possível mas são os animais que estão lá e sobretudo a instituição tem que se fazer alguma coisa nesse país temos que caminhar junto na medida que for possível muito obrigado pela gentileza da participação obrigado doutor Reinaldo não deu uma boa ideia mas vou falar isso depois do nosso antes do nosso homenageado receber a sua a sua moção sempre muito assertivo e preciso nas suas colocações meu amigo querido Vinícius Cordeiro por favor para fazer uso da palavra boa noite boa noite boa noite seu presidente da sessão deputado Jorge Felipe nosso querido amigo nosso querido líder do avante aqui na casa queria saudar todos os dirigentes da suípa conselheiros na pessoa do seu presidente Marcelo Matos queria saudar os funcionários da suípa os associados que estão aqui nessa noite todo o povo dos nossos colegas advogados da OAB das comissões de defesa dos animais que acorreram para estar aqui comigo conosco na pessoa do doutor Reinaldo que foi o padrinho da minha aproximação com a suípa preciso falar doutor Reinaldo um belo dia me chega você tem que conhecer a suípa eu sou o único gestor público aqui na mesa nós temos também da secretaria de caixas aqui o doutor Pradera mas a suípa é sediada no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro então é importante que eu diga que não há como falar em política pública não há como falar em proteção animal na cidade do Rio de Janeiro sem levar em conta o protagonismo e a existência da suípa suípa que faz 80 anos então pensando rapidamente o primeiro órgão de proteção animal oficial da prefeitura do Rio começa somente no século 21 primeiro programa de castração deputado Jorge Felipe é de 2001 foi instituído pelo prefeito Sazar Maia e muito depois a secretaria especial de proteção e defesa dos animais foi criada em 2008 então em primeiro lugar nós estamos falando que durante 65 anos a proteção a política pública de proteção animal foi feita pela suípa só existia a suípa como referência e é por isso que até hoje o juiz ao da decisão judicial pensa que a suípa é o órgão público todo mundo pensa que a suípa é a referência de proteção animal porque durante 65 anos não existia nenhum órgão oficial de proteção animal nem em Duque de Caxias nem em Niterói nem no Rio de Janeiro nem no estado do Rio de Janeiro e também não tínhamos na União Federal então isso é importante dizer que não há como se falar e aí quando eu assumi a gestão da antiga septa em 2016 doutor Reinaldo falou você tem que ser a chegada suípa e aí começa o problema porque fui muito bem recebido pela querida Abigail Silvinha ainda na época a Bebel quando eu era subsecretário eles nos recebem e nos enchem de carinho de atenção e nós temos os ossos do ofício e as restrições do poder público então a gente estava sempre juntos nessa luta eu voltei a ser secretário agora em 2021 graças a Deus voltamos a ter uma secretaria no Rio de Janeiro quando eu saí em 2016 nós tínhamos um orçamento de 10 milhões de reais deputado Jorge Felipe quando nós voltamos o orçamento tinha caído para metade de quatro anos antes então vocês imaginam qual é toda a demanda reprimida de castração de fiscalização de maus tratos de educação existente da cidade para vocês entenderem que os recursos eram suficientes nós temos caminhado e trilhado um caminho de recuperação de reconstrução de reposição do orçamento público deputado Jorge Felipe que foi secretário municipal também e como como o deputado sempre nos ajudou lá na gestão já esteve comigo na Fazenda Modelo já esteve comigo em alguns postos de castração brigou lá pela reabertura do posto de Bangu sabe e venho tentando ajudar episodicamente o Marcelo e só estando lá naquele dia a dia naquela aflição que é uma gestão sem recurso sem planejamento já com um passivo altíssimo e eu posso dar o meu testemunho aqui da atuação impecável que o Marcelo tem do Denô da Silvinha da Abigail e de outros de fazer a gestão da SUIPA dar certo e sobretudo sobreviver mas estava faltando sobretudo uma ajuda pública de uma forma mais consistente eu hoje aqui eu venho hoje é um dia de festa 80 anos e estamos vivos aqui a SUIPA graças a Deus está de pé organizada trabalhando vamos falar de problema também mas vamos falar de alegria eu trouxe como não como presente mas como uma forma de reconhecimento de que isso é importante o anúncio de que na semana que vem está sendo editado um decreto pelo prefeito Eduardo Paes liberando uma ajuda emergencial em alimentação para a entidade no valor de 820 mil reais para esse ano dá mais ou menos 180 toneladas de ração ano passado vocês terem uma ideia eu só consegui ajudar mal foi com 40 toneladas se a gente juntasse tudo mas a demanda é muito maior a gente vai ter que ajudar esse ano com 180 toneladas o que é muito bom eu estou feliz eu disse que eu não deixava de ser secretário sem tentar ajudar a SUIPA de alguma forma mas política pública permanente é o que a gente quer porque o dia que eu deixar de ser gestor e entrar outro gestor pode ser que o outro gestor não tenha a sensibilidade que nós estamos tendo que a nossa equipe está tendo de entender que a SUIPA é um protagonismo já tivemos gestores na prefeitura que disseram que não ia ajudar porque não tinha que ajudar a ONG então essa mentalidade essa cultura equivocada ela tem de ser revertida mas então isso é uma tarefa o Jorge Felipe basicamente política é uma tarefa que nós políticos temos que assumir e entender que o poder público e o terceiro setor tem que andar de mãos juntas e essa ajuda tem que passar a ser permanente é tudo que a Abigail me cobra há dois anos agora há de se falar também das dificuldades e eu quero aqui antes de mais nada saudar a tenacidade do seu corpo médico a qualidade do serviço do setor médico a luta do Marcelo contra o abandono o Marcelo está presente em qualquer evento da secretaria qualquer evento que envolva proteção animal o Marcelo está lá fazendo a sua representação porque a suípa também representa a causa animal em toda a sua complexidade porque ela trata de abrigo ela trata de animal silvestre ela trata de equestre falamos aqui mas a suípa também tem cavalos eu descobri eu já vi tartaruga sendo operada na suípa vidas sendo salvas é disso que nós estamos falando de salvar vidas o programa público da prefeitura serve para isso para castrar fazer controle populacional salvar vidas e acho que agora está na hora do Estado ampliar não ficar só no controle populacional o governo do Estado também graças a Deus nós temos uma bancada aqui deputado Léo Vieira olha quanto tempo se lutou na Alerj para se ter uma comissão permanente de defesa dos animais graças a Deus agora a Alerj tem essa comissão em caráter permanente e é isso nós temos que fazer pressão política para que o orçamento de lá aumente da subsecretaria não precisa ser uma secretaria mas a proteção animal precisa de ter uma política para os equinos porque os municípios por si só não tem capacidade de resolver todo o problema o doutor Reinaldo é certo os municípios tem restrições orçamentárias então o papel da União a União agora criou o departamento de proteção animal do Ministério do Meio Ambiente e digo é muito pouco vocês já viram o orçamento do departamento um orçamento magérrimo é preciso que a gente também faça a pressão na Câmara dos Deputados do Presidente Lula para melhorar esse orçamento e a gente ter também uma política pública a nível nacional não se pode falar em proteção animal nacional sem lembrar da UIPA de São Paulo que também não sei quantos anos tem mas é por aí mais de 80 anos é a primeira a UIPA e a nossa SUIPA carioca e dizer com grande orgulho que eu sou um secretário municipal do Rio de Janeiro que a SUIPA é uma entidade carioca eu queria pedir uma salva de palmas pela grande ausente aqui dessa noite que é a Bebel não tem como a gente fazer essa homenagem hoje sem homenagear a Bebel pelos 27 anos que ela teve à frente da entidade então eu gostaria muito Marcelo de estar aqui nos meus 27 anos e dizer que a SUIPA vai continuar viva por mais tantos anos e vai fazer o seu papel e um dia que a gente vai dizer que não precise tanto de ajuda pública porque a sociedade é que tem que crescer o investimento tem que ser sobretudo em educação investimento na atuação dos seus políticos investimento na atuação dos advogados é uma luta que não é só do governo não é da sociedade civil é de todos nós então eu vim aqui humildemente em nome do poder público e dizer que hoje é dia sim da gente reverenciar a SUIPA e dizer muito obrigado porque vocês existem e muito obrigado porque a gente vai fazer muita coisa juntos se Deus quiser boa noite muito obrigado alô pedindo a gentileza eu respeito a vossa excelência que preside essa sessão apenas para prestar uma homenagem e meus respeitos ao doutor Daniel Charlton que está aqui presente ex-superintendente do IBAMA que muito nos ajudou sempre na luta dos animais silvestres até o meu reconhecimento público que é o prezado amigo sempre nos recebeu muito bem lá no IBAMA esse é craque muito obrigado deputado pela gentileza obrigado Reinaldo obrigado Vinícius nosso embaixador da defesa animal é bacana esse olhar gerencial esse olhar que tem o gestor de uma pasta de uma política pública em construção é importante a gente deixar isso também muito claro Vinícius foi absolutamente preciso também ao dizer que é isso tem que fazer força política também ninguém tropeça na montanha costumo dizer isso pessoas tropeçam na pedra no buraquinho e são esses pequenos esforços que fazem uma causa grande às vezes a gente não vai resolver tem cento e trinta cento e cinquenta milhões de uma vez mas esse tipo de homenagem de oportunidade é uma forma da gente também estar próximo pensar junto radicar algumas diferenças e oportunidades que nos enveredam para caminhos bons frutíferos então Reinaldo a gente tem alguns projetos de lei em curso aqui na casa tem um meu também de coautoria com o Léo criando as coordenadorias regionais de defesa e saúde animal tem a lei da câmera dos abatedoros a lei da microchipagem que a gente fez aqui também tem reconhecimento dos animais não humanos como seres sencientes fazendo juiz a tutela jurisdicional que é um projeto importantíssimo mas muitas vezes não são projetos de quem está ali no chão da fábrica de vocês e dizendo isso é claro que a paixão é fundamental é claro que tem gente abnegada mas ração custa trabalho tem valor tudo isso é importante então tive uma ainda bem que você deu essa ideia da gente fazer igualmente como tem além de incentivo ao esporte à cultura o contribuinte de ICMS poder deduzir e escolher a cultura é importante claro que é o esporte é importante claro que é mas se ele quiser salvar uma vida se ele quiser ajudar uma ONG se ele quiser ajudar uma entidade ele tem que ter a possibilidade de fazê-lo com projetos estruturados edital aprovado regulado pelo poder público de um modo a construir isso que o Vinícius muito bem disse uma política de sustento perene pleno então eu já faço aqui a assessoria a encomenda e para o nosso Léo eu vi de coautoria também para a gente enveredar essa luta junto já que ele me deu a missão a gente vai dar vou também com o César Savene dar uma missão para ele de volta vocês vieram aqui de forma muito bacana receber na nossa casa essa homenagem essa linda sessão nessa noite mas também a gente tem que se fazer presente na casa de vocês e levar tantos colegas quanto possível então fazer essa esse autoconvite para a gente combinar através da comissão de defesa animal da comissão de meio ambiente todos aqueles parlamentares que também individualmente nos seus mandatos quiserem ajudar e dar visibilidade para a gente entender melhor como a gente pode a partir da sua IPA entender esse ecossistema das entidades das ONGs e ver como o poder público pode ajudar da melhor forma possível então muito importante essa homenagem de hoje é isso que a gente precisa mesmo pé na estrada para a gente conseguir avançar e antes de passar a entrega da moção propriamente dita solicito a TV Alérgica que passe o vídeo 2 dostos o 2 1 e a e e 2 e o o e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 Já aproveitando, passo a palavra ao homenageado da noite, senhor Marcelo Matos Marques, presidente da SUIP, por uma salva de palmas que ele merece. Bom, gente, primeiro eu vou agradecer a presença de todos vocês que saíram de casa, vieram até aqui, alguns funcionários que mais um dia de luta ainda tiveram um gásio, vamos lá prestigiar a nossa SUIPA. Agradecer a presença aqui dos membros da mesa, ao deputado que está dando essa abertura para a proteção animal, na alérgia que me deixa bastante feliz, todos aqui, nosso secretário, que eu costumo dizer que finalmente, pelo menos no caso da SUIPA, pelo menos ele escuta a SUIPA e fico bastante feliz com isso. O nosso querido também Reinaldo, sempre olhou pela SUIPA, aqui a nossa, os meus guardiões, que são nossa querida Abigail, protegendo sempre a SUIPA, como uma mãezona, me deixa bastante feliz. Agora temos também o nosso conselho fiscal, a senhora Sofia, que está agora também bem perto da gente. E nossa diretora social, que se emocionou bastante, também ela está há uns 30 anos na SUIPA, nessa luta aí. Bom, gente, eu fiquei pensando assim, o que eu iria falar em uma homenagem de 80 anos da SUIPA? E a primeira coisa que veio na cabeça é quantos heróis a SUIPA não teve nesse tempo todo, mas também quantos vilões também tivemos. Só que os vilões foram poucos. A prova disso está aí, 80 anos de SUIPA, de existência, lutando por uma causa nobre. Que é uma causa, dá favor à vida. É isso que nós lutamos. Então, nos 80 anos de SUIPA, eu queria agradecer imensamente aos meus funcionários, porque estão com o salário atrasado e estão lá, lutando. Muitos deles, eu fico impressionado com a luta e a garra que lutam pela SUIPA, porque a SUIPA, ela é nossa, eu costumo falar para os meus funcionários, é de vocês, na verdade, e para a sociedade, é de vocês também. Porque o trabalho que nós realizamos é um trabalho necessário, não só a SUIPA, como os protetores independentes. Na verdade, imagina, eu sempre pergunto e comento aqui com o Vinícius, se não fosse a SUIPA, e eu digo a SUIPA pelo número de animais que hoje abriga, se não fosse a SUIPA, se não fosse os protetores independentes, e aí, como é que resolve? Já é difícil resolver do jeito que está a secretaria. Imagina se você não tivesse essa ajuda, ajuda direta ou indireta, dos protetores da SUIPA. Então, me emociona bastante estar à frente. Às vezes, eu me pergunto, e muitos aqui sabem, por que um camarada que não é gestor, não é empresário, não é aposentado, estar à frente de uma instituição tão grande e tão importante, que, no caso, eu, eu sou só um desenhista, gente. A minha vida profissional é desenhar, e desenho artístico, nem técnico não é, desenho artístico. Mas eu acredito que deve ter algum motivo, algum porquê de eu estar à frente da SUIPA. Na verdade, alguma coisa que talvez eu tenha, que, no momento em que a SUIPA está, precisava. A SUIPA, ela é contra a eutanásia. Lá na SUIPA, nós lutamos pela vida, e com garra, lutamos mesmo. Para se autorizar uma eutanásia na SUIPA, a gente vai ter que provar muito que não tem mais jeito. Então, se nós temos essa garra pela vida, teremos essa mesma garra para manter a SUIPA viva. Eu não vou permitir, vou lutar com tudo. Só que, para isso, eu preciso, sim, das ajudas das autoridades. Que elas olhem pela SUIPA, por favor. Então, me deixa bastante feliz aqui a presença de meus funcionários, a presença de simpatizantes pela SUIPA, dos meus associados, que mantém a SUIPA viva, que é a força da SUIPA, não é verdade? Porque teve mais ou menos um ano, teve uma equipe japonesa, queria fazer uma reportagem sobre um abrigo no Brasil, e escolheram a SUIPA. E, no final da entrevista, da matéria, ela me perguntou, eu disse, Marcelo, por que o senhor, nessas condições que o senhor fala, se tornou presidente da SUIPA, quis ser presidente da SUIPA, com tanta dificuldade? E eu levei ela lá nos canis, e falei, olha o olhar desses animaizinhos. É um pedido deles. É um pedido. Agora, como a nossa diretora social, Jesus, me fala, é necessário que você tenha compaixão, é necessário que você cita o que ele possa estar sentindo. porque é um animal, mas é meu irmão. Na verdade, já dizia São Francisco, todo ser vivo é nosso irmão. Então, por isso que eu fico ali na luta. Vamos lutar. Então, eu agradeço de coração ao nosso secretário, com a notícia que nos trouxe, só lembrando que tem que ser permanente, seu secretário. Por favor, sempre isso, como você mesmo disse, você sai e aí, a próxima turma vai ter esse carinho. Então, vamos fazer logo um documento permanente. Então, eu falo assim, por favor, me ajudem para eu continuar ajudando. É isso que a SUIPA precisa. Porque um exército, o exército eu tenho. São meus funcionários, são os meus associados, são os simpatizantes pela SUIPA. Estamos lá firme e forte para lutar. Mas está na hora de termos mais ajuda. Eu tenho que aumentar esse exército. E aí, o presta sempre ajuda, a Câmara dos Vereadores, hoje com a LERJ, nunca estivemos tão próximo da LERJ, graças ao deputado que está abrindo essa porta para nós. A UAB nos assessorando por fora lá, olhando pela gente. Então, a SUIPA precisa disso. E, gente, eu de verdade, de coração, sem demagogia nenhuma, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado de estar à frente da SUIPA, porque vocês não têm ideia de como é legal você aprender a ter contato com os animaizinhos, com a minha querida gangue das três patinhas, a luta deles, sabe? E são felizes. Tem agora um animalzinho, me veio a falha aqui do nome, doutor João, que ela teve uma lesão na coluna, mas a bichinha é um pitbull de uma felicidade. Lolita. Nossa querida Lolita. Olha, a Lolita é muito feliz, corre para lá, para cá. E eu fico vendo, tanta luta pela vida, eles querem viver, eles querem um espaço. Temos que dar isso, temos que olhar por esses animais. Como o Bicho falou, a SUIPA não tem só cães e gatos, tem cavalos, tem porcos, todos vítimas de maus tratos, e, às vezes, as pessoas falam assim, senhor Marcelo, vocês têm animais demais. Mas não é a SUIPA que quer ter. É a sociedade de alguns irresponsáveis que insistem em abandoná-la, insistem em cometer um crime. E a SUIPA, ela chega, ela não vai ser mais conivente com o crime. Uma coisa é um pedido de ajuda, outra coisa é abandono. E dá para perceber perfeitamente, no meu portão, quando está querendo um abandono, uma irresponsabilidade. Hoje, nós tivemos a visita da comissão da OAB, da Leopoldina, entendeu? E aí, conversamos na minha sala, e aí, a gente sempre faz uma turnê pelo abrigo, e tive que interromper a visita deles, porque, naquele momento, estava tendo um abandono, um ato de irresponsabilidade. e eu fiz questão que eles fossem lá e vissem o dia a dia da SUIPA. Essa é a nossa luta. Foi, interrompamos a nossa visita, fico devendo a continuidade, mas era necessário, porque é todo dia isso. Então, está na hora, sabe, nós convidamos, infelizmente, não pôde estar aqui o delegado da DPMA, para que medidas sejam tomadas, para que chegue, a população tem que entender. Gente, isso é um crime. Olha, eu vou mais do que um crime. Isso é uma maldade, isso é uma covardia. Não é verdade? Então, está na hora, gente, de se impor à sociedade, parem com isso. A SUIPA, podem ter certeza, ela deixou de ser conivente. Ah, traga o seu animalzinho aqui. Não, não traga, não, porque eu não vou receber. Agora, quando eu levo aquele atropelado, olha, achei na rua, estava atropelado, ele entra, vou tirar a dor desse animalzinho, e como foi dito aqui, sacou? Nossa equipe de veterinários, de enfermeiros, gente, são de primeira qualidade, sim. Tem muita gente que vai na SUIPA por causa dos veterinários. Entendeu? Então, eu agradeço muito a eles. Agradeço também a turma da manutenção. Às vezes eu brinco que a minha tropa é de elite. Agradeço a turma da limpeza. Está lá no sol, limpando aqueles canis. Vocês têm ideia do que é você limpar canil de 2.200 animais? É muito número dois, não é verdade? E eles estão lá. Então, sabe, gente, a SUIPA, ela não pode morrer, ela não vai morrer, porque eu tenho certeza que, cada vez, eu estou recrutando mais membros para esse meu exército, que eu falo, gente, o exército com carinho, das pessoas que lutam pela SUIPA para manter viva. Então, eu só tenho a agradecer de coração a Deus por ter me permitido estar na frente de uma instituição com tantos problemas, com 102, hoje, 102 funcionários CLT, cada um com o universo, com seus problemas, e você, sabe, tem que dar atenção de cuidar deles, porque, para mim, de coração, o meu funcionário, ele é igual àquele animalzinho que está lá. É um ser vivo, que tem seus problemas, tem seus sentimentos, e precisamos, sim, dar atenção a todos eles. Que Deus abençoe a SUIPA. o que mantém ela viva. Obrigado. Vamos fazer uma quebra de protocolo aqui, cantar um parabéns, então, para a SUIPA? Então, está bom. Eu puxo, vocês puxam. Então, vocês puxam, por favor. Parabéns para você, nossa casa, meu lar, com felicidade, nos damos de vida. Parabéns para você, nossa casa, feliz, com felicidade, nos damos de vida. Muitos anos de vida para a SUIPA, viva a SUIPA, contem com os nossos mandatos, não deixaremos que esse mau sociedade fluminense ocorra, vamos lutar para que a SUIPA se mantenha firme e pujante, prestando o melhor serviço possível sempre, contem com o meu mandato, com o deputado, com o deputado Léo Vieira, o deputado Luciano também acabou de me ligar, é outro que está à disposição dessa luta, o nosso Vinícius Cordeiro, que é um grande embaixador dessa luta junto com os órgãos públicos também, a todas as entidades, a OAB, ONGs, que se fazem presentes nessa noite de hoje, é o dia da gente se orgulhar e se irmanar pela melhoria da SUIPA e para que a gente possa vencer mais 80, 100, 200 anos, que a SUIPA, eu não tenho dúvida disso, se tornará muito em breve e por muitos uma entidade secular. Então, parabéns, presidente. Finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos, reiterando também o nosso respeito, a admiração por essa sociedade que luta pela vida animal e também não posso deixar de fazer um agradecimento aqui muito especial à Brigada de Incêndio, aos servidores dos nossos gabinetes, tanto meu com o deputado Léo, do cerimonial, da limpeza, da TV Alerj, da comunicação da casa, segurança, departamento médico, departamento de som, enfim, todos aqueles que fizeram essa sessão ser possível, a todos os amigos da SUIPA também que se fazem presentes aqui hoje, o nosso muito obrigado, fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Declaro encerrado a sessão. Obrigado. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto